No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma tradicional empadinha com recheio cremoso de palmito, daquela massa que esfarela e desmancha na boca. E pra você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações, clicando no sininho pra não perder nenhuma novidade e já dê seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Eu vou começar preparando o recheio. Na panela, um fio bem generoso de azeite. E frito uma cebola pequena. Já entro também com dois dentinhos de alho. Agora eu já abro um espaço aqui no meio da panela e derreto uma colher bem cheia de manteiga. Cozinho duas colheres de sopa bem rasas de farinha de trigo. Essa misturinha aqui é o que vai fazer o molho engrossar e ficar cremoso depois. Cozinho a farinha aqui uns três minutinhos, só pra não ficar aquele gosto de farinha crua depois no molho também. Já coloco aqui pra fritar também nessa cebola, uma pitada de colorau. Agora eu coloco um tomate picadinho. É um tomate pequeno e eu tô usando ele com semente mesmo. Um vidro de palmito. Meio sachê de azeitona verde sem caroço. Agora os temperos eu coloco um pouco de páprica defumada. Pimenta do reino. Uma pitadinha de orégano. E o sal eu coloco só no final. Dou uma misturada. E já entro com meia xícara de chá de leite. E pra dar sabor também e cremosidade, eu coloco duas colheres de sopa de requeijão cremoso. Esse requeijão aqui, ele é opcional, mas ele dá um sabor bem gostoso pro recheio. Eu abaixei o fogo aqui, vou continuar misturando. A ideia é que o recheio fique bem cremoso, mas ele não pode ficar em molho. Porque senão a empadinha acaba abrindo. Ó, ele já tá bem apuradinho. Agora eu só ajusto o sal. Não precisa colocar muito porque o palmito já tava numa água salgada, a azeitona também. Só uma pitada mesmo. E finalizo com o cheiro verde. E já está prontinho, gente. Esse recheio é super fácil. Eu uso na empada, mas poderia também usar numa quiche, num pastel também, numa torta salgada de liquidificador. Ele é sensacional. Já está prontinho. Agora eu vou deixar ele aqui reservado, porque eu preciso que ele esteja bem frio pra hora que eu for rechear as empadinhas. Para a massa, eu coloco aqui na tigela duas xícaras, mais um quarto de farinha de trigo sem fermento. Quatro colheres de sopa de margarina sem sal. Duas colheres de sopa de banha. A banha, a gente compra no supermercado mesmo. Ela fica sempre ali na parte dos refrigerados. Geralmente próximo ao bacon, essas coisas. Meia colherinha de chá de sal. E uma gema sem a pele. Agora eu dou uma misturada aqui. E aí eu já venho com a mão mesmo, amassando a massa aqui. Não sovando, né? Só misturando mesmo. Pra todos os ingredientes se incorporarem. A gente nunca pode sovar a massa, tá? Diferente de uma massa de pão, por exemplo. Aqui, a gente só vai apertando mesmo, quebrando assim os pedaços de manteiga da banha com a ponta dos dedos. E nessa receita é importante que você use uma margarina de 80% lipídios. Na embalagem sempre tá escrito 80% lipídios ou 80% gordura. Ela dá o ponto bem rápido, olha só. Se por um acaso a sua massa não der o ponto, se sentir que ela ainda tá muito seca, é só dar um pinguinho de água gelada, tá? É bem pouquinho. E aí ela já chega no ponto, ó. A massa já chegou no ponto, ó. Nem precisou colocar água, nada. Só aqueles ingredientes mesmo. Agora eu junto ela toda aqui numa bola só. E vou deixar ela descansando na geladeira. A massa de empada, ela não fica aquela bola bem lisinha, sem essas rachaduras nem nada, tá? É isso aqui mesmo. Porque a massa de empada, ela é quebradiça. E é justamente isso que a gente gosta nela. Aquela massa que quebra fácil, que desmancha na boca, né? Coloco ela aqui num saquinho. Levo ela pra geladeira pra descansar por 20 minutos. Separei aqui já as formas de empadinha. Eu tenho essas daqui, que ela tem 7,5 cm de diâmetro na boca. Tem 3,4 cm de altura. E aqui no fundo, ela dá 4 cm. Pra esse tamanho de forminha aqui, a minha massa vai render 10 empadinhas. Tem esse tipo de forminha também, pra quem faz e vende, se quiser, né? Que ela é descartável. Ela é forneável e descartável de alumínio. Ela é de um tamanho... Na verdade, desse modelinho tem dois tamanhos, ó. Ela tem 7 também aqui de diâmetro na boca. Só que ela é bem mais baixinha, ó. Ela tem 3, 2,5 cm. 2,5 cm de altura. E 4 aqui no fundo. Então, ela é bem mais baixinha. Essa daqui, então, vai render aí, eu acredito que de 12 a 13 unidades. Por conta do tamanho, né? O tamanho é o de menos, aí você escolhe a forminha que você tiver. Inclusive, até se você tiver forminha de alumínio em outro formato, né? Quadradinha. Não tem problema. Dá certo também, né? Aí só não fica no tamanho, no modelinho característico da empada. É geralmente essa forminha mais baixa. Agora eu já começo a porcionar a minha massa pra começar a abrir. Pra forrar a forminha e tampar, eu uso 50 gramas de massa. Então, eu vou dividir 37 gramas pra base e depois 13 gramas que vai ser pra tampinha. Vou colocar aqui a minha massa já porcionada em cada forminha e depois eu só venho abrindo. Essa massa, gente, é daquela que vai esfarelando. Enquanto ela tá crua, a gente já sente isso. Ela desmancha na boca. Pra modelar é bem simples. Vou compactando a massa aqui, ó. E com a ponta do dedão, ela já vai subindo. Deixo ela numa espessura. Não pode ser muito grossa, mas também não muito fina. Vou fazendo a mesma coisa com todas as outras. E depois venho recheando e tampo todas de uma vez. Aqui no canal eu já ensinei outras versões de massa de empadinha, de empadão, também na forma grande. Massa somente com margarina, creme de leite, com manteiga, com água gelada. E eu vou deixar o link dessas receitas aqui embaixo na descrição. De recheio, eu vou usar 50 gramas em cada empadinha. Então, no final das contas, a empada toda vai pesar 100 gramas. Pra fazer a tampinha, como é uma massa bem quebradiça, fica difícil da gente ficar modelando ali na mão e colocar, né? Principalmente porque ela fica fina. Então, eu gosto sempre de pegar uma porçãozinha de massa, coloco entre uma folha plástica. Aí sim, eu dou uma apertadinha. E dou uma passada assim com o rolo, só pra afinar ela. E já colo sobre a empadinha. Já pressiono aqui e ela já gruda na massa de baixo. E aí eu tenho a minha tampinha bem fina e uniforme. Como a forminha não é de uma mini empadinha, né? Que é de tamanho de um bombom, então eu prefiro fazer dessa forma, individual. Mas pra quem vai fazer aquela mini empadinha, que é bem pequena, é mais fácil você abrir toda a massa numa folha de plástico grande. Aí você coloca todas as forminhas, uma do lado da outra. Passa o rolo por cima pra elas ficarem bem pressionadas na massa. E depois vira tudo de uma vez. Já tampei todas as empadinhas. E com as rebarbas das beiradinhas, eu fui juntando e deu pra fazer uma empada pequena. Mas ela ficou bem fininha, tá? Essa daqui é só mesmo pra não desperdiçar a massa. Aqui agora eu vou pincelar gema por cima da tampinha. E agora elas já vão direto pro forno. Nem precisa colocar na geladeira antes. Meu forno está pré-aquecido a 200 graus. As empadinhas vão ficar lá de 25 a 30 minutos, até que elas estejam bem douradinhas por cima. Se você quiser fazer essa receita numa assadeira grande de empadão pra família toda, pode dar super certo. Aí você usa aquela forma de empadão de 23 centímetros de diâmetro. Empadinhas prontas. No meu forno elas ficaram por 30 minutos. Os últimos 5 minutos eu aumentei um pouco mais a temperatura, pra 210 graus, pra que elas ficassem mais douradas. Eu já aproveito aqui pra dar uma dica de uma falha aqui que eu acabei fazendo, que no outro vídeo que eu fiz de empadinha, eu colei a tampinha usando a clara do ovo, né? A clara a gente pincela na bordinha antes de colocar a tampa pra que a massa não aconteça o que aconteceu aqui, ó. Ela quis dar uma descolada. Ela não descolou, tá? Ela tá coladinha aqui. Mas, aqui não vai me impedir em nada, né? Não muda o sabor, ela continua bonita, gostosa. Mas eu sei que pra quem vende, esse tipo de detalhe, assim, na estética, conta muito. Então fica a dica aí, quando você fizer, não faça como eu que só coloquei a tampa. Lembra de passar um pouquinho de clara na bordinha da massa antes de colar ela. A validade dessa receita é de até 5 dias na geladeira, empadinha pronta, já assada. E você pode congelar ela por até 30 dias, crua e já assada. Se você congelar ela crua, lembra sempre que você não pincela a gema. A gema você só vai pincelar na hora que for pro forno. E aí, nesse caso, você vai precisar deixar ela dentro da forminha também pra congelar. Porque a massa ali, enquanto ela está crua, ela acaba grudando no alumínio. Então não dá pra você desenformar ela ainda crua. Você vai ter que ficar passando faquinha na lateral, vai estragar. E depois vai ter que voltar na forminha novamente, na hora de ir pro forno. E agora chegou aquela hora boa, que é de se deliciar. Gente, essa massa, ela literalmente desmancha na boca. É extremamente saborosa. Sem contar esse recheio cremoso de palmito. É tudo de bom. Aproveita e me conta aqui embaixo, nos comentários, qual o seu sabor favorito de empadinha. Eu sou apaixonada na de palmito e a de frango com requeijão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar ele com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de empadinhas e empadão. Que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado. Sempre às 19 horas, com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.